E vem cá, de Noel para Orestes, você parece que tem a ver, você realizando essa, você passa para aquela? Exato, foi uma coisa orgânica, uma coisa orgânica, porque a minha admiração com o Noel Rosa é mais ou menos evidente. De nascimento? É, quase na minha infância, mas eu verifiquei ao pesquisar o Noel que o Orestes tinha sido aquele contemporâneo, raro contemporâneo, que tinha reconhecido com profundidade o valor do Noel Rosa. Noel teve reconhecimento, não é que ele não tenha tido não. Hoje ele é um mito da cidade e do país, mas ele teve sim, mas ele teve um reconhecimento um pouco mais superficial. E o Orestes, que tinha 17 anos a mais que ele, 17 anos a mais do que um rapaz de 22 anos, morreu com 26, né? Era quase o dobro, dava quase para ser pai do Noel. Ele teve um olhar pelos instrumentos que ele tinha, poeta, cronista da cidade. Cronista, você está reunindo agora mil crônicas, mais de mil crônicas. É, exatamente, a gente coletou aqui, estou tentando lançar uma coleção disso, né? Agora, ele teve o olhar agudo para mergulhar no Noel e detectar que aquilo lá não era comum. E, sinceramente, o Noel Rosa é, de fato, um ponto fora da curva nessa época e até hoje, né? E até hoje, entendeu? Então, ele funciona perfeitamente como um mito, porque é meio inalcançável, né? É um grande inspirador, né? Então, o Orestes disse, escreveu a palavra, é um gênio, está escrito, letra de forma. E, naquela época, se usando a palavra gênio, não era tão vulgar quanto hoje. Porque hoje, a pessoa diz assim... Isso é meio gênio, né? É, o padeiro ali é ruim, é um gênio. É, não é isso? Nessa época, eram muito mais comedidas as pessoas, né? Para empregar essa palavra. Quando eu conversei com o Guilherme Fernandes, ele, para isso aqui, para o Noel, pegando uma frase dele, para colocar aqui na quarta capa, ele disse assim, a palavra certa é gênio. Mas eu não vou dizer essa palavra agora para você, porque essa palavra está desgastada. Mas era isso, a expressão da palavra. Gênio. Gênio, que beleza.